E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Matéspa, depois de duas semanas tentando, finalmente cheguei no Bizon, mas eu tô com uma vida só, tenho zero vida de bônus e um tanto de energia, então eu só tenho essa chance, e é bem provável que eu não consiga porque eu não sei como enfrenta ele direito, mas vamos ver o que acontece. Eu acho que é o Hadouken que tem que usar, vamos ver se a gente faz alguma coisa aqui. Eu sei que ele ataca com aquele parafuso, o Psycho Crusher, mas não sei o que mais que ele faz. Não vai rolar não. Vou tentar com o Mega Buster, mas acho que é o Hadouken mesmo que tem que ser. Ah tá, tem que deslizar quando ele faz isso. Ah não, é o Mega Buster mesmo. Tá, acho que agora dá para entender mais ou menos. Se eu tivesse pelo menos uma vida a mais... E não, acho que é o Classicão Racing, mas eu não consigo encontrar mais ou menos. Ah... Isso! Nossa, ele aparece do outro lado, mano... Assim, o transporte dele está me fodendo, velho. Opa. Eu não lembro o que ele, ai! Não vai! Vou ficar mais meia hora Ah, será que continuei daqui? Não, continuei daqui, então tudo bem Eu achei que eu ia ter que enfrentar Todos os caninhos de novo Então Esse é o episódio final Do nosso gameplay E Vamos ver Uma hora eu vou conseguir Eu achei que se eu morresse Eu ia ter que enfrentar todos os chefes de novo Eu acho que No Mega Man 2 Era assim Se você morria pro Wily Você tinha que enfrentar todos os chefes Eu não tinha que ter Gasto meu tanque de energia Ah, não Essa aqui já foi Ah, agora ele vai por baixo Não tem como eu saber Ah, ele pula por cima Ele joga o negócio por baixo E ele pula por cima do próprio negócio Aí fica foda Então como vocês já podem imaginar Eu não vou tentar liberar o Sagat Nem o Akuma Nem o Akuma Então Esse é É literalmente o último vídeo Aqui Eu não sei se Eu tinha falado de fazer Mega Man 2 e Mega Man 3 Mas depois desse aqui Eu Tô pensando várias vezes Antes de continuar Acho que eu vou manter O Wakamelee E Tentar fazer um Crash Alguma coisa assim Que eu tinha falado que eu ia fazer Até hoje não fiz E Vejo se eu consigo gravar um Rayman Sei lá Vai sair um novo Rayman agora em setembro Eu tava querendo fazer Que é um jogo muito, muito bom Muito bonito Mas Ah, meu computador tava com problema pra gravar Porque Exatamente por isso, né Tipo, ele é um jogo que tem uns gráficos muito bonitão É, não Isso aí não tem como adivinhar Agora vai Ah, você acha Ele some e aparece de novo Agora vai, agora vai Não, não vai não Eu vou morrer Caralho Caralho É, não vai Se pelo menos eu tivesse Se eu tivesse o tanque de energia Ia funcionar mais Quer atirar normal? Também tirar um E eu consigo atirar ele mais vezes É, tem que ser Tem que ser old school É como se fosse matar o primeiro chute Ou eu penso em Carregar o tiro e soltar na hora certinha Ou eu penso em Desviar Eu não consigo fazer os dois Tô passando show da Green Day na TV Então tô quase cantando por cima Então eu não ia fazer Nossa Não ia fazer sentido nenhum Dá pra ver bem a aprendizagem que eu tô tendo agora Tá Nossa Ah, mano Especial, velho Pra quê? É Vou Vou acelerar A hora que ele estiver morrendo Eu volto e tento falar alguma coisa Depois eu faço Encerramento bonitinho Porque não vai rolar, mano Então Tá mais Entendimento bonitinho Até a próxima É Quando o Agora O É Então É Tchau. 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 Não, isso aí mesmo. Então é isso aí. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio de Gameplay do Matesp. Falou.